Que você é o seu próprio templo, a tenda é o templo de todas nós, de todas as mulheres. Onde aqui a gente se desfaz e todas somos uma só. Foi linda a Andréia chegar e ela veio conversando comigo no portão de algo que aconteceu com ela e ela subiu a escada e independente de quem estava aqui, ela nunca viu vocês. O quanto ela sente esse ambiente seguro para fazer isso. Porque aqui é a própria tenda, onde todas nós somos uma tenda para ela. Porque ela passou pelo processo de ficar focalizadora e ela sabe que vocês vão respeitar e tratar ela com os mesmos valores que ela tem para poder fazer essa partilha que ela fez ali com a gente. E o que é ser essa própria tenda? É ser mulher. É o momento da integridade da mulher. Onde ela tem consciência e segurança de que a partilha que ela está fazendo com as outras mulheres são entre mulheres. A gente fala em perfeito amor, em perfeita confiança. Dentro de uma tenda, dentro de um círculo de mulheres. Mas para a gente alcançar esse status em perfeito amor e perfeita confiança, ele precisa acontecer aqui dentro. Para depois a gente transformar essa perfeita amor, esse ambiente em confiança. A gente fala em perfeito amor, é um círculo de mulher. A gente fala em perfeito amor, é um círculo de mulher. E também a gente fala em perfeito amor, é um círculo de mulher. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto